E aí galera, sejam aqui todos muito bem-vindos a mais um vídeo do nosso canal. Nesse vídeo a gente vai trazer aqui algumas informações sobre o que vem acontecendo aqui no Brasil. Infelizmente, após procedimento, ele não resistiu. Chega agora, comunicado de João Augusto, o filho de Gugu. Essas e outras informações você vai conferir tudo aqui no nosso vídeo. Antes de continuarmos, olha só galera, algo muito simples e importante que faz a diferença para o nosso canal. E eu peço aqui para vocês, é o like, se inscrever no canal e ativar o sino das notificações. O sertanejo Conrado anunciou na madrugada desta terça-feira, dia 4, a perda do seu filho Miguel, que havia nascido horas antes. O cantor e sua mulher, Ana Moraes, esperavam gêmeos. O irmão do bebê, Bernardo, passa bem. Isso aconteceu pouco mais de dois anos depois de um acidente com um artista que causou cinco perdas, inclusive a dupla dele, Alexandro. Ele diz, você foi tão valente, meu filho, tão guerreiro. Seu pai tem tanto orgulho. Você me ensinou tanto em poucas horas sobre o amor, sobre respeitar as vontades de Deus, sobre aceitar que tudo é por ele e para ele. Acompanhei toda a sua luta, suas três horas de muita luta. Tive a honra de te dar uma bênção especial. Ah, meu anjo Miguel, olhe pelo seu pai e sua mãe, para que sejamos bons pais para o seu irmão Bernardo. Que Deus te receba com muito amor. Deus me deu, Deus tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Vá em paz, meu filho. Te amo e te amarei para sempre, meu Miguel. Finalizou o sertanejo. Além dele, pessoal, a esposa, a Ana, também deu detalhes do momento difícil que o casal está vivendo. Hoje é o dia mais importante da minha vida e também o mais triste. Ganhei e perdi um filho ao mesmo tempo. Como lhe dá? Ainda não sei. Gerar um testemunho dói e como dói. Meu peito está dilacerado. Entender os propósitos de Deus é muito difícil, mas jamais perderei a minha fé. Mesmo diante do luto, eu tenho um motivo para me sentir honrada pelo Senhor. É muito triste, né, galera? Até para a gente aqui do canal passar uma informação como essa, mas tem muitos fãs, né, do cantor e muita gente que estava torcendo para que tudo desse certo durante esse parto, né? Só que, infelizmente, um dos gêmeos não resistiu. Em um momento como esse de dor, né, galera, é muito importante o seu comentário. A nossa energia para o casal e toda a família que se planejou para receber os gêmeos, infelizmente um não resistiu. Aqui fica os nossos sinceros sentimentos ao cantor a sua esposa e toda a sua família. Que Deus conforte o coração de todos. Deixe o seu comentário aqui abaixo e vamos à próxima notícia. E agora a notícia repercussão em todo o Brasil, pessoal. Um homem, infelizmente, nos deixou durante um procedimento estético na clínica da influenciadora digital Natália Beck. Ele aplicava o penlidifenol e teve uma parada cardiorrespiratória conforme a apuração do portal UOL. O caso aconteceu no bairro Campo Belo, na zona sul de São Paulo. A vítima era do interior paulista e havia chegado somente para o procedimento. A polícia militar foi acionada para prestar apoio ao SAMU, pois a ocorrência foi dada como morte suspeita. Natália Beck divulga constantemente o procedimento. Ela tem mais de 230 mil seguidores no Instagram e se diz criadora de um protocolo estético premiado. E ainda se apresenta como especialista em melasma. O perfil dela na rede social foi desativado e não pode mais ser encontrado. Que notícia triste, né galera? Fica até o alerta para procedimentos como esse, né? Que pode acontecer coisas como essa. Ninguém sabe se teve algum erro ainda porque não saiu nenhuma nota. Mas nós ficamos no aguardo, né? De sair alguma informação a respeito. Deixe o seu comentário se vocês teriam coragem de fazer o procedimento e vamos à próxima notícia. Desde a participação de João Augusto no Domingão com o Hulk, ano passado, que o nome do garoto, filho do saudoso Gugu Liberato, circula nos bastidores do SBT. Acontece que a emissora de Silvio Santos se animou com a possibilidade de contratá-lo. Desde então, o que se sabe é que a emissora teria agendado uma reunião entre março e abril para poder discutir o assunto. E agora, segundo informações passadas pelo jornalista José Armando Vanucci, o interesse do SBT em João Augusto continua de pé. A direção da emissora, inclusive, já teria sinalizado ao rapaz o interesse em contar com ele no seu time de contratados. O objetivo do canal paulista é desenvolver algo para João Augusto na sua programação, mas isso pode acabar demorando um pouco para acontecer. Ainda de acordo com as informações, o nome do garoto já era mencionado no canal antes mesmo da nova grade ser definida. E vocês gostariam de ver o João Augusto seguindo os passos do pai como apresentador? Deixe aqui o seu comentário e até o próximo vídeo. Deixe aqui o seu comentário e até o próximo vídeo. Deixe aqui o seu comentário.